alô começando mais um tutorial para vocês é tempo atrás eu fiz um tutorial como você criar um recovery com o programa OMEI ONIKEI RECOVERY 1.2 este aqui agora vou ensinar como você recuperar o seu computador ou seja sempre você se você fez o recovery com ele você baixou mais a atualização do Windows instalou mais programa seu computador está perfeito o que você faz você usa o próprio programa no caso seria aqui OMEI partitão assistente você abre ele entendeu você abre ele e deleta aquela repartição se está tudo perfeito funcionando perfeito você vai aqui ó nessa repartição aqui ó excrui ela excrui depois vai nessa segunda aqui que você selecionou se você tiver no caso essa primeira você vai juntar você vê está escrita ali junta depois fecha prossegue reinicia o computador tá reinicia depois você vai criar outro recorre com esse programa aqui tá você vai criar outro igual já assinei aí pode ver meu tutorial aí tá você vai criar outro recorre com ele para você é para você sempre se você gastar restaurar tudo de novo é você vai restaurar tudo tem aí programa tudo atualizado entendeu senão se você fizer um recover hoje e baixar várias atualizações daqui um mês daqui dois daqui cinco você vai restaurar ele para agora então de vez em quando que você baixar atualizações aí está lá no programa tá perfeito torna a fazer outro recover tá então o programa é esse aqui é frio é grátis tá ou amei onikei recovery é você faça assim deu um problema no seu computador aí e mais quando você fez esse recorre estava perfeitinho né deu um problema defeito aí algum vejo alguma coisa aí você vai pegar e recuperar ele tudinho você vai clicar aí aí vai reiniciar tá aí vai pressionar uma uma tela escrito F11 F11 você vai apertar F11 já vai começar a recuperar ele igual eu vou filmar minha tela com minha câmera e explicar aí detalhe a detalhe tudo que você tem que fazer aí vai demorar entre 50 a uma hora para você fazer esse recorre tá legal acompanha aí agora agora eu já estou filmando a tela do computador com a minha é filmadora veja bem o programa eu o programa é este aí tá o mei onikei recovery vamos sempre botar abaixo do vídeo aí tá você deve reiniciar o computador e depois apertar a tecla F11 na hora que aparecer aquela opção de apertar F11 você vai e aperte tá legal é você pega sempre faz um recorre novo tá você deleta aquela repartição faz um recorre novo pode ver aí eu tô reiniciando e vou apertar a tecla F11 na hora que entrar na tela a opção F11 do deste programa tá legal eu tô reiniciando tô reiniciando vai demorar um pouquinho a tela vai ficar escura depois vai aparecer assim para apertar F11 na hora você aperte ela então dois ou três toques na tecla nessa hora aí na hora que entrar F11 aí você já fica com a mão na tecla para você apertar tá legal eu apertei agora ó a primeira janelinha embaixo vai aparecer igual aquela instalação do Windows tá vai correr uma faixa mas não tem nada a ver vai ser diferente e vai ser o recorrer para através do deste programa aí que eu já falei aí sempre o link dele vai estar abaixo do vídeo quando fiz o esse programa aí o primeiro tutorial ele era free tá veja veja o nome dele aí AOMEI UNIQUEI RECOVERY entra essa janela você espere tá você vai aí clicar em YES tá essa janela aí você clica em YES pode clicar nessa janela você vai clicar ali na na parte amarela embaixo start restaure aí ó start restaure e faça mais nada só clicar aí tá vai começar o recorrer aí vai demorar tá cerca de entre cinquenta minutos a uma hora tá se aguarda aí tá tá em 5% para não ficar eu não vou fazer um vídeo de uma hora aí eu vou fazer eu vou fazer eu vou dar pequenas pausa aí se você resolver mudar de ideia você que cancelar a língua acabei de mostrar tá se você o seu sistema aí o windows 8 ele tem uma repartição de recorrer não faça não tá que pode dar erro tá agora se o seu sistema não tem repartição de recorrer por exemplo se eu indo xp window vista no caso meu esse meu é o windows 7 vai dar certinho tá legal se o seu não tiver repartição de recorrer tá tendo não faça que a maioria aí não tem aí você mandou algum informatório computador aí não tem então você faça a repartição de recorrer com esse aqui você não vai perder nenhum programa fotos nada atenção não pode faltar energia nessa hora não tá continua em 5% eu vou dar umas pequenas pausas tá eu vou ficar filmar uma hora aí cinquenta minutos continuo acompanhando aí vai ser desse jeito aí mesmo que você vai ver no seu aí vou dar um zoom aí vendo 6% se esse vídeo te ajudou aí clique em gostei embaixo compartilha ele no facebook no google mais ou no twitter twitter ou em outro lugar qualquer comentário que você faz aí ajuda ajuda o vídeo a partir do momento que você fez um comentário no youtube aí aquilo é compartilhado sem você saber ou você escolhe embaixo aquela janelinha que vai para o facebook ou outro lugar 99 por cento dos comentários eu libero caralho que tem um meia dúzia ali que não dá para liberar não a mais pessoa com cara de cachorro cara de cavalo que ele vai ali para comentar para fazer merda mesmo estão ali só para vai lá no vídeo vai xinga o cara que faz tutorial eles estão lá só para aquilo pode ver que ele bota a cara de cavalo cara de cachorro uma cara de macaco ou cara nenhuma ou seja esses cara que não mostra a cara estão lá para fazer merda no youtube xingando todo mundo muitas das vezes é moleque né em 12% continua aí por exemplo sempre que você abaixar atualização instalar o novo programa seu computador tá legal você vai lá usa o programa no caso é outro programa desse mesmo o mesmo fornecedor não o mesmo desenvolvedor né aí você deleta essa partição de recovery cria uma outra para você sempre ficar com seu computador atualizado você gastar um recovery agora você não vai gastar baixar mais atualizações que ela já vai estar baixada entendeu você vai direta ela e fazer uma outra quando você direta ela aí você vai na outra repartição e junta tá e dá um reinício no computador porque se você não reiniciar vai dar certo você fazer outra não pode dar erro então você reinicia o computador e pega faz um recovery e aí 24 por cento quando esse programa aí é é free e grátis tá pelo menos era quando os desenvolvedores dele me deu o link para eu fazer um tutorial obrigado o desenvolvedor desse programa que permitiu que eu fazia esse tutorial tá os desenvolvedores parece que é da China se eu não me engano pelo link que eu vou colocar abaixo do vídeo dá para você saber de onde que é se você usa o Google Chrome para traduzir a página se não tiver em português tá depois que tiver em cinquenta por cento rapidinho pula para para o final tá em noventa e três pode vai lá já tá completado já cem por cento após completar cem por cento você aguarde só um instantinho só tá já tá sucesso já escrito ali ó completado com sucesso você vai clicar em finish ou seja final fim pode clicar ali tá clica vai abrir outra janela a janela do programa aí você pode fechar lá em cima tá pode fechar reiniciar reiniciar agora tá computador vai reiniciar e tudo vai estar recuperado agora do reinício você não aperte técnica nenhuma tá o reinício agora depende do da memória RAM do seu computador potência tá como eu tenho muita coisa instalada nele vai demorar um pouquinho um pouquinho a reiniciar tá não é tanto pela memória RAM dele é porque o processador dele é um vírgula acho que dez ele tem seis de RAM mas com processador desse é fogo né esse é pelo menos um core 3 já tá iniciando não vou não perde nada tá você não vai perder fotos programas que você instalou nada você não vai estar formatando ele não você vai estar voltando ele no tempo tá deu um se ele deu um defeito aí alguma coisa que não tá iniciando direito não tá funcionando você vai voltar ele para quando ele tá funcionando por isso você tem que fazer esse recovery é você tem que fazer uma repartição de recovery quando ele tá perfeito funcionando legal você faça tá se esse vídeo te ajudou aí comente compartilhe ele tá na direita da tela do youtube aí você dá um clique ali você vai ver uma bolinha clica nela veja outro canal meu ou veja outros vídeos tá legal essa parte eu tô filmando com a filmadora samsung tá eu não tô filmando a tela então aquele áudio do início pode ser tá diferente do áudio da agora tá só está demorando iniciar aí em virtude da memória RAM no meu processador no meu computador que é 1,10 muito pouco falta pouco para iniciar tô usando o windows 7 tá ele meu windows 7 não tem repartição de recovery fiz com esse programa aí tá vou colocar todos os links abaixo do vídeo aí sempre comente tá veja na descrição aí outros links aí vou colocar vários links aí tá pra você tá aproveita vai lá no meu canal clique em mais vídeos lá e veja outros vídeos veja meus outros canais tá se inscreva é grátis não paga nada e você vai tá ajudando muito tá legal tudo salvo aí não perdi nada tudo perfeito aí ó todos os programas nero cantar tudo está aí obrigado por você ver até o próximo tutorial tchau